Música Olá, o Boletim Direto da Notícia já está no ar. O prefeito Arthur Virgílio Neto sancionou a lei que concede licença maternidade de 180 dias para mães adotantes e servidoras comissionadas. O prefeito também anunciou que já a partir deste mês de julho, o calendário de pagamento da folha salarial de aproximadamente 32 mil servidores municipais começará no dia 21 de cada mês, antecipando a injeção mensal de recursos da ordem de 100 milhões de reais na economia de autoria da Prefeitura Municipal de Manaus. A proposta alterou o Estatuto do Servidor Público e todas as mudanças foram anteriormente aprovadas pela Câmara Municipal de Manaus. Antes, o benefício era garantido apenas para servidores efetivas. Eu sou Monalisa Lobo, Record News, informação para você crescer. Legenda Adriana Zanotto